Música É um equipamento moderno Que ele vem com sistema de transmissão via satélite Com dados em tempo real transmitidos para os setores de operações Tanto nossa como da própria estação de monitoramento do governo do estado Ela tem a capacidade de verificar a quantidade de chuva E também consegue monitorar em tempo real a altura do nível do rio Serão mais duas estações que vai ser instalado no rio Areia Que é a outra bacia de grande captação de água no município E a terceira que será instalado isso junto a nova ponte da Sandéia no centro da cidade Música A enchente que já deu outras vezes Deu enchente só de água Mas agora isso aqui era uma pauleira Foi uma coisa fora de sério Mais de dois metros de altura Aqui atrás do salão Deu essa altura de água Os bancos Estavam tudo amontoados aqui na frente Você foi tudo debaixo da água Violão elétrico Tudo debaixo da água Sobraram as caixas de samba Que ficou arrebentado Daí depois teve um problema na porta A porta ficou Só encostada Daí alguém entrou e roubou as caixas de samba Com todo o prejuízo Nós viemos dentro da igreja e foi roubado Mas Fazer o que? A gente aos poucos está se reconstruindo Música